A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Já vem brilhante a aurora, o sol anunciar, de cor reveste as coisas, faz tudo cintilar. Ó Cristo, sol eterno, vivente para nós, saltamos de alegria, cantando para a flor. Do Pai, ciência e verbo, por quem se fez a luz, as mentes para vós, levai Senhor Jesus. Que nós da luz os filhos, solícitos andeus, do Pai eterno a graça, dos atos expresseu. Profira a nossa boca, palavras de verdade, trazendo a alma ao gozo, que vem da lealdade. A vós, ó Cristo, a glória, e a vós, ó Pai também, com vosso Santo Espírito, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras, inocente e coração, subirá até o monte do Senhor. O Senhor pertence à terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povo voam. Quem tem mãos puras, inocente e coração, quem não dirige a sua mente. Não há um crime, nem jura falso, para o dano de seu próximo. Sobre este desce a benção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos plantões Elevai-vos bem mais alto a antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar Dizei-nos quem é este Rei da Glória É o Senhor o valoroso, o impotente O Senhor o poderoso nas batalhas Ó portas, levantai vossos plantões Elevai-vos bem mais alto a antigas portas Afim de que o Rei da Glória possa entrar Dizei-nos quem é este Rei da Glória O Rei da Glória é o Senhor onipotente O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem tem mãos puras, inocente coração Subirá até o monte do Senhor Vossas obras celebrem a Deus Exaltem o bem sempre eterno Vós sois grande Senhor para sempre E vosso reino se estende nos secos Porque vós castigais e salvais Fazeis descer aos abismos da terra E de lá nos trazeis novamente De vossa mão nada pode escapar Vós que sois de Israel E por entre as nações celebrais O Senhor dispensou-vos na terra Para narrar Para narrar de sua glória entre os povos E fazê-los E fazê-los saber para sempre E não há outro Deus além dele Castigou-nos por nossos pecados Seu amor haverá de salvar-nos Compreendei o que fez para nós Dá-lhe graças Dá-lhe graças com todo respeito Vossas obras celebrei a Deus E exaltem o rei sempre eterno Nesta terra do meu cativeiro Averei de honrá-lo e louvá-lo Pois mostrou-vos seu grande poder Sua glória nação pecadora Convidei-vos enfim pecadores Diante dele vivei na justiça E sabei que se ele vos ama Também vos dará seu perdão E o desejo de toda a minha alma Alegrar-me em Deus, rei do céu Bendizem o Senhor, seus eleitos Fazem festa e alegres louvaios Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vossas obras celebrei a Deus Exaltem o rei sempre eterno Oh justos Oh justos Alegrai-vos no Senhor Aos etos fica bem glorificado Daí graças ao Senhor O Senhor ao som da água Na lira de descorda Celebrai Cantai para o Senhor Um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois esta é a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transgorda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como no outro e juntas águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E o respeite em os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram O Senhor desfaz o plano das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre Os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Ele contempla o lugar onde reside E vê a todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessa O rei não vence pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Ninguém se salvará por sua força Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para a morte libertar as suas vidas E alimentarmos quando é tempo de penúria No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós venha, Senhor, a Vossa graça Da mesma forma que em Vossa nós esperamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Hora de despertar Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas E vistamos as armas da luz Procedamos honestamente Como em pleno dia A noite já vai adiantada E aí E aí Amém. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, meu escudo e proteção em vós espero. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, meu escudo e proteção em vós espero. Minha rocha, meu abrigo e salvador, meu escudo e proteção em vós espero. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, meu escudo e proteção em vós espero. O Senhor fez surgir um poderoso salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento abra ao nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça adiante dEle. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó Menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Exaltemos a Jesus Cristo, que dá ao Seu povo força e poder, e lhe peçamos de coração sincero. Ouvi-nos, Senhor, e vos louvaremos para sempre. Jesus Cristo, nossa força, que nos chamastes ao conhecimento da verdade, concedei a vossos fiéis a perseverança na fé. Ouvi-nos, Senhor, e vos louvaremos para sempre. Dirigi-lhe, Senhor, segundo o vosso coração, todos os que nos governam, e inspirar-lhes bons propósitos, para que nos conduza na paz. Ouvi-nos, Senhor, e vos louvaremos para sempre. Vós, que saciastes a multidões no deserto, ensinai-nos a repartir o pão com aqueles que têm fome. Ouvi-nos, Senhor, e vos louvaremos para sempre. Fazei que os governantes não se preocupem apenas com seu próprio país, mas respeitem as outras nações e sejam solícitas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã, e por vossa bondade iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 E aí